Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo. Para mais um vídeo de comprinhas da Shein. Esse site da China é maravilhoso que eu tô viciado. Gente, eu sério, eu preciso de ir pra uma casa de reabilitação porque eu tô viciado nesse site. Já é a minha décima compra, eu acho, na Shein e eu amo demais. E eu tava super, super, super ansioso por essa compra chegar porque foi a minha maior compra que eu já fiz. Deu quase mil reais. Só não deu mil reais porque eu tive vários cupons de descontos e tal. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, vou te dizer como juntar pontos na Shein pra ter descontos. E também vou deixar um cupom de desconto aqui que eu descobri na internet e aqui no YouTube que eu quero repassar pra vocês também, pra gente arrasar, pra todo mundo comprar barato. Porque eu sou desses. Quando eu sei de alguma coisa boa, eu gosto de compartilhar com todo mundo. Tá bom? Mas eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostou do vídeo, deixa teu like, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos de comprinhas porque sim, eu já tô com várias comprinhas aí pra chegar. Gente, eu tô gastando todo o meu dinheiro na Shein. Mas enfim, comprei muita, 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 muita coisa. Comprei roupa na Shein. Chegou pra mim duas sacolonas. Ai, meu Deus, irmão. E sem mais delongas, bora lá conferir, né? Se chegou tudo certinho e tal. Mas primeiro eu vou falar aqui pra vocês como jutar pontos na Shein e também o cupom de desconto, tá? Falar aqui também pra vocês como não ser taxado, tá bom? Porque muita gente aí tá sendo taxado porque não sabe fazer o babado certo, tá bom? Bom, como não ser taxado na Shein, mesmo eu tendo feito compra com valor muito grande. Gente, se vocês forem fazer compras na Shein com um valor muito grande, eu aconselho você a dividir essa compra em várias compras. Ao invés de comprar tudo junto, que dá um valor só, eu aconselho você a dividir essa compra. O máximo que eu gosto de fazer um pedido na compra no site da Shein é até R$300,00. Se passar de R$300,00 a compra, possa ser que você seja taxado ou taxada, tá? Porém, depende muito do que vai vir na sua compra, se vier muita roupa pesada, se vier muitos produtos pesados, como tá também. Então, se você vai comprar muita roupa, calça jeans, shorts e tal, aconselho a você dividir essa sua compra em várias compras, tá? Eu prefiro assim, né? O chato disso é que você não pode utilizar os pontos nessas compras divididas. Até pode, mas eu gosto muito de utilizar os pontos que eu tenho, né? Que dá descontos de uma vez só. Mas, como eu gosto de dividir, eu pego a compra minha mais cara e dou desconto com os meus pontos, tá? Então, o básico do básico pra você não ser taxado no site da Shein é dividir as suas compras em vários pacotes, tá? Em várias compras até, no máximo, R$300,00. Passou de R$300,00, possa ser que seja taxado, tá bom? Como acumular pontos pra ter desconto, gente? Vou deixar um print aqui, uma gravação de tela que eu fiz num aplicativo. Gente, você entra no aplicativo, clica em mim e vai aparecer lá em cima um calendáriozinho. Vou deixar mostrando aqui pra vocês. Clicou no calendário, vai abrir, né? Um coisinha assim, uma página pra você fazer check-in todos os dias. Fazendo check-in todos os dias, você vai acumulando pontos. Tem de 3 pontos a 20 pontos. Quantos mais pontos, melhor você vai ter. Mais desconto você vai ter, tá? A cada 100 pontos é 1 dólar de desconto, tá bom? O máximo que eu já cheguei foi a 8 dólares e deu um super desconto. Maravilhoso. E o cupom de desconto que eu vou recomendar pra vocês não é meu. Infelizmente, mas é de uma youtuber aqui que eu gosto bastante dela, dos vídeos dela. E eu vou compartilhar com vocês. O link e o cupom de desconto vou deixar na descrição e no comentário fixado, tá? Então copia e arrasa lá na cheia, tá bom? Ter mais desconto. Resumo, é isso aí, né? Pra não ser taxado e pra ter descontos aí nas suas compras. Agora, vamos para mostrar aqui pra vocês o que foi que eu comprei na Shein, tá? Tô muito ansioso porque eu comprei bastante coisa que eu tava desejando há muito tempo. Gente, tem roupa, tem moletom, tem acessório pra cabelo, tem skincare, tem de tudo, tá? Então, vamos lá começar. Não fui taxado em nenhuma, tá? Uma das minhas compras deu trezentos e poucos reais e a outra deu duzentos e setenta e seis. Vou abrir aqui essa sacola. Tá ruim? Ai, meu Deus. Que sacola difícil de abrir. Gente, é sério que eu tô viciado na Shein. Meu Deus. Comprei papel de parede. Enfim, comprei muita coisa, gente. Comprei papel de parede. Comprei tatuagem fake pra eu mostrar aqui pra vocês. Vou tirar tudo da caixinha daqui da sacola pra ficar mais fácil pra ir mostrando pra vocês, tá? Pera aí. E bora lá pras comprinhas. A primeira compra que eu tirei ali da sacola foi esse papel de parede aqui, tá? Eu não sei qual é ele, porque eu comprei dois papéis de parede, porque eu quero reformar aqui o meu estúdio, porque eu tenho uma parede branca, belíssima, que dá pra fazer um monte de coisa. Aí eu queria, gente, colocar um papel de parede nela. Que lindo! Não vou tirar tudo pra ele não coisar, né? Não rasgar, sei lá. Mas olha só o papel de parede que eu comprei. Eu não sei por que eu comprei esse papel de parede. Porque, enfim, tava no bolo, eu... Vai, vem também. Ó, é um adesivo que você cola. Esse aqui é ele, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Com os valores. Adorei! É enorme! Já tá aprovada. Deixa eu botar aqui no cantinho. Vou pegar mais coisa aqui da sacola aleatória. Camisa! Ah, não, esse é um boné? Sem nem o que é isso, minha gente. Comprei tanta coisa. Minha camisa! Meu Deus, como ela é transparente, Jesus! Mas ela é linda. Gente, eu sou muito baladeiro. Eu gosto muito de uma balada, sair à noite. Eu sou muito noturno. Não sou muito de sair de dia, não. Porque eu tenho muito calor. Aí, como eu tô saindo muito durante o dia, eu comprei várias camisas bem babado, bem noturna. Bem balada. E eu comprei esse casaco aqui, que brilha muito. Eu pensei que seria um tecido mais grosso, mas é um tecido bem fininho. Esse aqui é o tamanho M, tá? Não tem aqui. Mas é o tamanho M. E eu não lembro o quanto foi que eu paguei. Vou deixar aqui passando pra vocês. Eu acho que vai ficar bacana. Não vai ficar tão folgado, não. Porque eu sou um palito. Sou um magro demais. Mas eu vou colocar no meu corpo. E vou deixar uma foto aqui pra vocês. Mostrando como é que ficou, tá bom? Mas eu amei. Eu amei. Bem balada, bem noturno. Só que eu acho ele transparente. Muito, ó. Muito transparente. Mas é a noite, né? Ninguém vê nada. Então tá tudo bem. Adorei. Gostei. Ainda bem que veio um tamanho muito bom. Fiquei com medo de comprar M e vir muito curta. Comprei também um chapéuzinho desse aqui. Que tá bem na moda, né? Os tiktokers estão usando. R$13,00 isso aqui eu paguei. E é sobre... E é isso aí. R$13,00. Parece... É um tecido bem fininho, sabe? Também. É, gostei. Foi lá essas coisas não, mas gostei. Gente, do nada a minha amiga chegou aqui pra atrapalhar o vídeo. Mas ela vai participar do vídeo novamente. Eu sei que vocês gostaram do dia da minha aparição. Mentira, ninguém gostou. Gostei, gostou sim. Ela vai ficar comentando as minhas comprinhas. Se ela aprovou ou não. Nem esperava por isso. Olha a minha cara de cansar. Vamos continuar, porque tem muita coisa. Como eu falei pra vocês... Minha gente, é tanta coisa que eu nem lembro. Comprei tatuagem fake. Ó, tatuagem fake. Vou fazer um vídeo testando aí pra vocês. Olha essa que linda. Tatuagem, amor. Fala alguma coisa. Amor. Tatuagem, amor. Aquela de chiclete. E é sobre isso. Então esse eu compro mais... Aqui, ó. Mais tatuagem fake. Tão vendo? Gente, parece bem... Bem real. Gostei. Vou deixar passando aqui. Cada uma dela, o valor tá pra vocês. Comprei esse bracelete. Bracelete não. O negócio tu pode botar aqui. Esse aqui. Tá massa aqui, ó. Mas tatuagem é pra mostrar, amor. Eu fico sem camisa, então tem algo. Tá pra aqui. Os braços. Tá na cara. Tem que botar aqui pra poder pegar. Claro que não. Não sai tatuagem, não. Ó, comprei isso aqui. Pra amarrar aqui. Amarrar não. Vou colocar aqui. Gente, eu amo os acessórios da Shein. Eu amo os acessórios da Shein. Sou viciado. Ó. Hum, louvores de coisa, né? Vai botar aqui, assim. Na verdade, é pra botar aqui, né? Não sei como é que eu vou colocar, mas enfim. Sobre isso. Vai passando aí, amor. Gente, eu... Gente, eu amo... Assim, aqui onde eu moro é muito quente. Tá, precisa só a mão, brancou. Calma, amor. Vai aparecer, amor. Aqui eu demoro. É muito quente. Mas eu amo roupa de frio. Enfim, eu amo. Aí eu vi isso aqui. E eu pirei. Tu vai usar isso quando? Quando eu for pra algum show, sei lá, alguma coisa. Olha isso, gente. Eu gostei. Que linda. Que linda. Perfeita, perfeita, perfeita. Ela gostei. Não é tão transparente. Mas aí não é tão quente, não. É, não é quente, não. É mais levinho. Esse meu tamanho... Parece ser, mas não é, não. Peguei M. M, tá? Vou vestir depois e coloco a foto aqui pra vocês, como ficou em mim. Hum, gostei. Olha, o tamanho tá ok, eu achei. Ai, meu Deus, eu amei! Só é pouco larguinha. Mas eu amei. Pega aí outro saquinho pra nós. Vai ficar desse lado. Pega aí pra nós um óculos. Comprei um óculos de sol. Gente, esse aqui é tudinho, ó. Chique. É, fica desse lado aí, porque... Só um momento, gente. Pera aí. Esse vídeo vai ser só bagaceira. Olha, vem esse coisa aqui. Azul, gostei. De couro fake. Eu ia comprar mais óculos de sol. Só que, pá, que tem um óculos de sol aí. Um grau aí, enfim. Ai, lindo! Chique, amor! Gente, eu tava tão sério. Tão concentrado nesse vídeo. Chegou rápido. Não me respeitei a pessoa, mãe. Car... Tem que fazer assim, né? Só um... Olha. Cadê, amor? Não tô chegando nada mais agora. Agora que eu uso o lente de contato, né? Posso usar um óculos de sol. Agora pode. Já eu não. Sem diferença. Quero que você derrube. Caramba, não, amor. Tenho que chegar mais perto. Ai, pessoal. Meu Deus, o que é isso? Eu tenho que enxergar. Eu tenho que chegar perto, gente. Caramba. Amei. Amei. Vou comprar mais. Cadê, amor? Esse aqui também foi de lá. Tá cheinho, esse colazinho. Minha gente, eu comprei até cueca. Comprei cueca. Na cheinha. Comprei esse packzinho aqui de cueca, que vem com quatro cuecas. Eu achei muito grande. Meu Deus, eu achei muito grande. Ó. Mostra um de cada. Eu sou um cibito, né? Então. Então, gente. Tem esse bem-meirinho. Não, menino. Vai dar. Eu peguei no menor tamanho. P. Acho que vai ficar... É, acho que vai dar. Veste em... Bom vestido. Vou colocar a foto aqui. Gostei. Ai, eu amei. E outra, o tecido dele é bem bom, tá? Não parece ser ruim, não. É um formato bem... Comprei essas cuecas, gente. Pra usar com pessoas especiais, sabe? Pra usar aquelas cuecas fuleiras. Mas eu tenho certeza que esse tamanho tá muito grande. Acho que veio errado. Não, não. Não, não. Não, não. Não, só tem mandantina. Ah, é. S. Meu tamanho é S. Não achei grande. Ainda bem que eu comprei S. Bora, amor! Mais acessórios. Mais acessórios. Comprei esse colarzinho LGBTQIA+. Esse aqui eu não sei o que é. Tem esse também aqui, ó. Na cor branca. Ó, chique. De miçanga. Também comprei na cor branca. Esse aqui também eu não sei. É tudo prata. Chique. Cadê? Sou a melhor pessoa pra gravar vídeo. Menina, tem coisa aqui que eu nem lembrar que eu comprei. Vai pra lá, amor, que eu tô saindo do coisa. É, parece que sou eu, amor. Comprei esse colarzinho aqui. Que esse colar aqui, ele meio que atravessa o corpo assim, sabe? Vou mostrar aqui pra vocês. Ah, tem esse aqui. Esse aqui é a mesma coisa. Ele atravessa o corpo. Eu comprei pras boates da vida também. Pras metrópolis da vida. Pras metrópolis. Porque eu vi essa foto aqui desse menino e eu achei muito show de bola. E eu? Beleza. Aí eu comprei pra fazer igual. Ó. Chique. Brilha muito. Aí bota assim, transversal, sabe? No corpo. É sobre amor. Cadê a AR? Minha gente. Enfim, vejam só. Eu comprei uma lace de cabelo humano. Comprei uma lace de cabelo humano. Uma peruca de cabelo humano. No Aliexpress. E ainda, por sinal, tá? Vendi, amor. Eu vendi. Eu vendi ela. Gente, eu gravei vídeo de unboxing. Quando chegou, abre. Só que a burra aqui apagou o vídeo sem querer. Enfim. Aí eu comprei a peruca de cabelo humano. Eu paguei R$760,00 na peruca. Enfim, comprei esses. Quanto? R$760,00 na peruca. Então, o que tu falava? De cabelo humano. Humano. Aí eu comprei esses bagulhozinhos aqui. Que é a coisa mais linda do mundo. Pra, né? Pra aprender. Pra aprender, fazer uns penteados e tal. Aí tu vendei isso. Aí eu vendi a peruca. Vendi a peruca. E é sobre isso. Vendi por R$500,00. Porque a peruca, gente, tava caindo muito o cabelo. Eu vou deixar uma foto aqui. Eu com a peruca e tal pra vocês. Vai falar que tu gravou vários... Que tomou... Que mostrou lá no grupo e tal. Caralho. Só que tava caindo muito o cabelo, hein, né? Mas é, ficou muito. Eu só fiz um teste. Os cabelos no chão. Menino, ficou lindo. Eu tava peruca e tampouco. Eu falei, agora a minha já está e como? Ai, eu vou fazer o que com isso? Vou revender. Ganhar dinheiro. Ai, que amor. Você tá me dando R$50,00. Você tá me comprando um perfume e nem pagou. Meu amor, veja a sol. Ah. Então, gente. Mentira. Ela paga, ela paga, gente. Não vou constranger a minha... Vai, bora. Aqui, ó. Papéis de parede. Papéis de parede. Pra fazer... Colocar no estúdio. Vou mostrar aqui pra vocês. Uma de planta. Flor verde. E um negócio de passarinho. Tá? Aqui, assim, ó. Depois ele mostra colocando. Tem que gravar um vídeo. Colocando. Tá bom? Maravilhoso. Um negocinho de skincare. Essa esponjinha aqui, ó. Que você coloca o dedo dentro. E esfolia o rosto. Assim, ó. Você coloca o dedo aqui dentro. Faz... Chique. É bem macio. Gostei demais. A outra sacola, amor! O povo deve tá meio... Que bicho doido. Calma, gente. Ah, não dá aqui, amor. Vamos lá, amor. Senhor! Vai, mostra aí, Brana. Mostra aí, Brana. Comprei este chapéu Fedora. Porque meu sonho era ter um chapéu desse. Sim, patrocina, meu amigo. É sobre isso. Eu queria muito um chapéu assim. Só que eu não sei usar. Não tenho estilo pra isso. Mas, assim, comprei. Menina. É o presente de Raquel. A boa que eu vou voltar, ó. Gente, comprei este chapéu aqui. Estilo Fedora. Não sei como é que eu vou desamassar isso aqui. Veio todo amassado. Mas, enfim, ó. Porra, look! Tá um look bem babado. Só? Gostei. Gente. Amei. Amei essa bolsa. Raquel Bandeci. Uma bolsinha para minha France. De aniversário. Não gostei muito. Amor, então dá pra mim. Achei ela muito... Ela só é mole, amor. Eu sei, amor. É tipo uma carteira, ó. Nada a ver com carteira, meu amor. Achei ela muito mole. Maragada vai gostar. É ela que escolheu mesmo. É bonitinha, mas eu esperava um pouquinho mais. Esperava um material melhor. Sabe? Mas melhor, isso mesmo. É muito mole, é muito mole. É muito... Não gostei, eu gostei. Parece... Borracha de... Sapato, sabe? Gostei muito não, gente. Gostei muito não. Caralho dado não se olha os dentes. Ela vai gostar. Toma. Anéis de cobra para uma cobra. Meus anéis de cobra. Esse vídeo vai ficar enorme de longo, mas é sobre isso. Comprei esses três anéis aqui de cobra. Lindos, maravilhosos. Tem que representar, né, gente? Tô focando. Lindos, lindo. Não tô. Ó. Lindo! Amei. Isso aqui é LGBT também. Lindo. LGBTQIA+. Isso aqui, gente, é pra colocar... Pera aí. Atrás do celular. Pra segurar, entendeu? Chique. Foi bem baratinho. Vou até comprar outro. Meu, que chique! Aqui é a tia, amor! Gente, vocês lembram... Eita, meu Deus, porque tá uma bagunça aqui. Pera aí. Vou derrubar a mão de bicô. Enfim. Vocês lembram que eu comprei essa camisa aqui, colorida. Que eu comprei muito grande. Só que... E no dia que chegou, né, eu reclamei. Só que eu vou... Eu tô usando ela e eu tô amando por ela ser comprida e... E solta, né? Mais solta. Tecido bem fininho. Bem fininho. Bem fininho. Esse aqui, ó. Lembram? Maramei, gente. Amei. Tô amando usar camisa assim. Ah, e eu comprei a irmãzinha dela. Só que azul. Do mesmo tamanho. Tamanho L. Porque fica um tamanho longo. E bem largão. Eu adorei. Tua cara, essa, véi. Eita, meu Deus. Isso é... Ah, que é sobre isso, amor. Tua cara. E ainda tem outra cor. Talvez eu compre ela também. Porque eu sou desse. Essa aqui é a tua cara. Comprei... Eita, começa a... Eita, então, eu comprei essa daqui. De veludo molhado. Essa camisa. Babado. Leide Paz Boate da Vida. Tua, 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 tua. Tamanho S. Vou vestir. E vou colocar aqui. Pra ver como ficou. Não lembro o que falou. Acredito eu que vai ficar um tamanho bom. Vai ficar um pouquinho curta. Mas eu acho que vai dar bom. Porque eu vou usar com bermuda, né? E ó. Show. Mais umas bolsinhas pra ir pra boate. Comprei esta bolsinha. Boate. Porque a minha tá só o bagaço da laranja. Aí vem aqui, ó. Duas coisas. Eu vou levar uma bolsinha dessa pra mim, sim. Ó, vou por aqui. Aqui dentro tem isso aqui. E é viciar em chém, viu? E é sobre isso. Vou botar aqui quanto foi. Tudo certinho. Amei essa bolsinha. Amei. Vou comprar outra. Comprei uma vermelha. Bem babageira. Essa aqui é do tamanho M. Porque eu fiquei com medo de comprar as duas S, né? E fica muito curta. Essa M ficou um pouquinho comprida. Mas só mandar a costureira apertar. Mas ficou muito boa também. Amei. Amei, amei, amei. Mais cuequinha, né amor? Comprei mais cueca. É mais demais, né? Esse pack aqui com três. Foi sessenta e pouco. Ai, eu acho que vai dar. Na minha bunda de grilo. É sobre. Tamanho P também. Todos temos um burro que merecemos. Comprei esse LED aqui. Que é pra colocar no meu estúdio. Que eu vou decorar e tal. Cinco metros. Esse LEDzinho aqui, ó. Show. Tá bom. Vem com o controle. E acabou? Acabou, amor. E acabou! Minhas comprinhas na Shein. Shein. Porque tu não mostra de bastidores. Não, eu vou mostrar. A situação. Os bastidores pra vocês. O moutuado. Graças a Deus. Graças a Deus. E Deus me abençoe pra comprar. Deixa muito like, gente. Deixa muito like pra eu pagar essas compras. Porque foi babado. Mas é sobre isso. Amo. Recomendo a Shein pra vocês. Chega tudo certinho. Essa compra demorou um pouquinho. Mas chegou tudo certinho. Preço muito baratinho. Usa aí os pontos de vocês. O cupom de desconto. Pra comprar bem baratinho essas coisas. E que a Nanias me chama em Mares para gravar vídeo com eles. Na verdade, ele nem me chamou. É o que apareceu aqui. É, apareceu aqui do nada. E é sobre isso. Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. E tchau.